Salgueiro Salgueiro Amém, 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 amém Quem sou eu? Esse é de João De vermelha sedução Filho dessas terras tropicais A luz de candelabros palmeirais A pureza interrompida Na maçã pagam morrida Terei prova ou provação Pecado Quem é você tá me dizendo que estou errado? Teu lama feito mel Foi de pé ou na escravidão Se quer foi capaz de pedir perdão Quando um dia esclareceu O juízo final O confronto iminente O bem contra o mal Era a causa da dor Armadura da maldade Sete selos assombrando a humanidade Quando um dia esclareceu O juízo final O confronto iminente O bem contra o mal Era a causa da dor Armadura da maldade Sete selos assombrando a humanidade Arrubra a luz Arrubra a luz Quem vendeu a eternidade Que descansa em paz Tendo pecado Hoje é que ela é mais O caô te anunciou É carnaval A sagrada heresia Alegria e perdão Sem vergonha e sem dor Eu me entrego por inteiro Meu pecado original É meu pecado original É meu pecado original É meu pecado original Dê a mão pra você Dá a mão pra você Dá a mão pra mim Terei provação Pecado Quem é você pra me dizer Que estou errado Teu lama feito mel, foi féu na escravidão, sequer foi capaz de pedir perdão Quando o dia escureceu, juízo final, o confronto iminente O bem contra o mal, era a calça da dor, armadura da maldade Sete serros assombram a maldade, quando o dia escureceu O juízo final, o confronto iminente, o bem contra o mal, era a calça da dor Armadura da maldade, sete serros assombram a humanidade Arrubra-los quando os festejos libertinos, é como um hino os furiosos de louco Forças libertas nos portaram o paraíso, um dole a mais pra debochar tudo de sabor Quem te abrava nessa parte, quem vendeu a eternidade, que descanse em paz Por conta do pecado, hoje eu quero é mais Quem vendeu a eternidade, que descanse em paz Por conta do pecado, hoje eu quero é mais O carão te anunciou, é carnaval A sagrada heresia, alegria, alegria, alegria Sem vergonha, executor, eu me entrego por inteiro Meu pecado original Salgueiro, o carão te anunciou, é carnaval A sagrada heresia, alegria, alegria, alegria Sem vergonha, executor, eu me entrego por inteiro Meu pecado original, é salgueiro Salgueiro, é salgueiro na avenida, é de arrepiar Pim-bap, pim-bap Pim-bap, pim-bap